E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera, é o seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês o game God of War 2 E bom pessoal, a gente tá aqui com o Kratos logo depois de brigar com aquela estátua gigante no final do último vídeo Então pra cá tinha esses arqueiros aqui, só que parece que não dá pra passar por ali Só que pra cá tem isso aqui, tem esses inúteis aqui Que se acham, eles se acham especiais O arqueiro inútil morre Morreu todo mundo? Morreu Ahn, pra cá tem isso aqui Tá Pra cá Ahn Tá, como que eu pego aquelas caixas ali Tá Ali também não é É, não dá pra me voltar por ali Pra cá Ahn, pra cá tem isso aqui ó Ahn, tá Ahn, tá aqui a gente salva Ahn, tá aqui a gente quebrou o vaso Ahn, tá Ahn, tá Ahn, tá E consigo continuar pra cá E consigo continuar pra cá Ahn, será que se eu puxar pra cá Eu duvido muito que dê, mas Né Né Deixa eu voltar pra cá com essa pedra Dessa galinha gigante Coloca aqui Que não abrem Tá Aqui Dá pra me recuperar o HP aqui Vamos recuperar Não tô precisando exatamente Mas vamos recuperar Ahn Ahn Né Ahn Ahn Bando de bicho chato Aí Morre Morre Bando inútil Aí Morre Só Eles estão achando Que só porque estão vindo em grande quantidade Vão conseguir derrotar o Kratos Eu realmente queria saber como que eu vou conseguir abrir aquela Pegar aquelas caixas que estão Naquela Naquela parte de cima lá Só que Não sei Talvez continuando pra cá Às vezes Com esse elevador aqui Eu consigo trazer alguma coisa Ahn Ahn Essas tatuas gigantes que a Atenas mandou pra cá É meio trouxa, né Só pode Fica com o olho Eu não preciso de sua ajuda, Zeus Eu posso derrubar essa espada Eu ofereço-lhe mais do que ajuda, Kratos Eu ofereço-lhe poder Eu ofereço-lhe a espada de Olympus Vai oferecer essa espada para tua mãe Não estou confiando muito nos Zeus não Porque eu cheguei a ler o livro do Primeiro God of War E as atitudes que eles têm Que os deuses têm para com Kratos Não é muito legal assim não, sabe? Tá bom, que aquilo é tipo Uma revisão do autor Meio que reescreveu a história Dando mais detalhes Mas as atitudes que tem lá no livro Eu não gostei muito assim, sabe? Por isso eu não estou confiando Nos Zeus Pra cá então Né Aham, agora foi Eu não estou confiando Ah, morre, Bande Inútil. E, Bande Inútil, morre. Os mais irritantes aqui estão os arqueiros, né, como sempre. Bande Inútil, morre. Aí. Bande arqueiro chato. Não há para de vir aqui mais também, não? Aí. Aí, parece que acabou. O Kratos é amigável, hein, para abrir a porta? Ele recebeu uma ótima educação. Então, já ia perguntar para onde, mas dá para quebrar isso ali. É. É. Será que dá para me descer aqui e atacar aqueles arqueiros que estão ali embaixo? Porque eles vão me derrubar daqui? O que eu estou falando. Tá, e agora como que eu volto ali para cima, né? E onde que estão os arqueiros? Tá, e então para cá. Tá, e... Eu acho que... Eu consigo matar eles aqui e subi lá em cima para me atravessar essa peçarela ali de novo. Tá. Ah, e aí? Para onde? Tá, o negócio é que tem esses inúteis ali brigando, mas... Eu acho que não é para lá. Onde que eu vou subir de novo? Tá aqui, ó. E aí? Eu acho que não iawave de novo. Ahn... Tá, acabou Tá, pelo menos eu já derrotei aqueles arqueiros ali Eles não vão ficar me irritando Enquanto eu tento atravessar aqui Né, aligáo Tá 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 Tava quase conseguindo atravessar Só que, pra cá Não tem nada, eu achei que daria pra descer, mas não Hum Vai, Kratos Vai, aqui Pra cá Oi Oi Ali não tem nada Tá, vamos salvar Só Tá Ah Tá Aqui não tem nada É mesmo Ah, como que era? Ah Eu vou fazer você sofrer Né Eu tava tentando Ver se eu ainda tinha a lâmina de Artemis, só que não Band inútil Morre Aí 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 Band inútil Morre No jogo Tá No jogo Me oferecendo bastante orbs pra recuperar HP Recuperar mana Só que Eu ainda quase não tive a necessidade de usar Tá Ah Ah Só pra Levantar Levantar Né Cai fora Kratos Corre Eu não tô muito afim de pegar essa lâmina Que os deus me ofereciam não, só que Eu não tô muito afim de pegar essa lâmina Ah Bicho Chato Ah Bicho Tá Ah Legal Me devolve meus ordens vermelhos Eu tô falando que eu não queria ter pegado essa lâmina Tá E agora O que eu faço? . ownik . . . . . . oi oi inútil vem aqui tá eu já vi que como que eu vou pegar isso aqui eu não sei porque ele não tá me dando tempo de segurar a buchica da lâmina legal né é realmente eu não sei eu vou acabar morrendo porque não vou conseguir pegar essa lâmina que nem esse ataque que eu consigo dar dano nele ah não tô dando dando sim aí tá eu já descobri como que é que eu vou conseguir pegar essa lâmina ah legal 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 gp eu falei que eu não queria ter pegar dessa espada só que é o único jeito prosseguir no jogo né Uma hora inútil Você obteve a lâmina do Olimpo Tá Ela vai substituir a lâmina de Artemis Ainda eu tenho que continuar brigando com esse bicho Aí Então tá O jogo vai me deixar salvar Agora então o Kratos perdeu realmente todos os poderes dele Ele só não perdeu a raiva dele A fúria que ele tem em relação aos deuses O que já é mais do que suficiente para ele conseguir acabar com a raça do Zeus Conseguir acabar com a raça da Atenas Conseguir acabar com a raça de quem Aparecer na frente dele Tá, deixa eu só ver Né Eu achei que eu poderia atacar Essas barras azuis ali Só que O jogo poderia me deixar salvar Sinceramente Sem Ah tá aqui ó. Tem essa corda. Achei que a corda tava depois da dessas barras azuis, só que não. Tá. Morre, bande inútil. Aí, brigado. Ahn. Tá, vamos pular aqui. Tomara que esse colosso aí não fique... Tá, como que eu vou fazer isso? Né. Né. Eu tenho que descobrir como que eu vou conseguir passar naquela parte que... Essa parte aqui... É, se bem que tem esse outro caminho aqui, né. Tá, recuperar o HP porque é extremamente necessário. Aí. Pra cá... Eu achei que aquilo ali ia quebrar aquela madeira que tá meio diferente, mas ainda bem que não quebrou. É, bande inútil é trouxa. Dá pra continuar aqui e largar esses soldados ali pra trás. Esses aqui... É, se bem que se eu ficar largando esses soldados pra trás, eu não vou conseguir reunir orbes. Então... Então... Eu tenho que derrotar eles de qualquer forma. Aqui? Ahn. 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 Tá, aqui ó. 방 como eu fiquei lá, eu aprendi? Ahn. 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 Ah tá, as correntes estão atrapalhando Bacana, ai Agora eu consegui agarrar aqui nessa corda Né, eu achei que daria pra mim Subir mais rápido, só que não Pra me dar essa lerdeza aqui mesmo Devagar e sempre Devagar e sempre Devagar e sempre Devagar e sempre Pra onde eu tenho que continuar Ali ó Vamos subir aqui no máximo Tá, eu nem vi o que aconteceu ali Mas tudo bem Hum, aí Ah tá, eu já tô no rosto Ah, vai cá Né Ah Aqui ó Tá, o que que eu tenho que fazer Descer aqui Tá, então Eu acho que eu tenho que descer Isso aqui Descer aqui E fazer o que? Ah tá, isso aqui vai servir de pêndulo Então Tem que ir É, não tá muito com cara que seja assim não Ah Eu morri por quê? Aí 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 Aqui eu acho que dá pra passar Agora esse colosso cai Aí Morre logo, bicho inútil Ah tá, eu tenho que fazer rápido isso aqui Ah tá, eu achei que não tinha dado Quem disse que o Great Super precisa de poder pra derrotar ele? Do you need more proof than this? Placing all of his godly power into the weapon Had rendered Kratos mortal Vulnerable to the arms of death Bloodied and beaten He knew that to have any hope of survival He must retrieve the blade of Olympus Humiliated before his Spartan army Kratos drags himself up from the dirt Tá, o Kratos tá quase morrendo Vamos lá pegar a lâmina de volta Tá bom, o Kratos não precisa dos poderes de deuses pra conseguir derrotar esse bando de inútil, né? Só que o Kratos tá quase morrendo Tá, ele não defende Ele mal ataca Ele mal ataca Por que você me derrotar? É você que me derrotar Am eu que se sentirem idly While Olympus está afastado? As suas mãos já estão perdidas Por um sangue de um deus Eu não deixarei Ares Ares ser minha própria Os deus são pedidos e patéticos E suas regras são fortes Eu cresço dessa insolência Eu sou o rei de Olympus E é o meu caminho Que é o caminho dos deuses Você deve acreditá-lo Para me servir Eu serviria ninguém E você vai me deixar Sem escolha Tá, o Kratos tá quase morrendo E vai brigar com o Zeus Eu não consigo nem atacar Eu não consigo esquivar Vai, vai Defende Tá, o Kratos tá, o Kratos tá Você não tem que ser assim, meu filho Esse caminho é de escolha Uma escolha de deus É o que não é o que os deus Os deus Mesmo agora, quando você desenhar Você continua a definir Tudo o que você conhece O Kratos vai agora sofrer Por causa da sua sacriagem Você nunca será o rei de Olympus O ciclo termina aqui Acho que eu já sei Quem vai morrer nesse jogo Legal, ele destruiu Todo o exército De Esparta Com certeza o Kratos vai voltar à vida Senão o jogo acabaria por aqui Quando a vida se derrubou De Kratos Os armários de Hades Chegou para acelerar seu vencedor Mas há mais L является mais mais recisando no Kratos' Profeição para acelerar seu vencedor Sua morte é algo que eu não podia permitir. Ares! Destruir meus inimigos! E minha vida é sua! Ares! 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 Você não deve morrer aqui. Isso não é o fim. Quem é você? Eu sou o titã Gaia. Mãe da Terra. Eu assisti a você ser um guerreiro poderoso. E eu estive com você através de todos os eventos da sua vida. Mas eu não posso mais simplesmente assistir. Nós vamos ajudar você a derrubar a Zeus. A morte é um escape, Kratos. Você é um guerreiro de Sparta, não um coelho. Só um coelho aceitará a morte. Eu não sou um coelho. Então você deve lutar. Eu vou mostrar o caminho para as irmãs da Terra. Só com seu poder, você derrubar a Zeus. Não! 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 O negócio que eu já percebi aqui nesse... Nesse God of War é que as cutscenes são mais bem feitas do que... Ah! Deixa eu passar a Band inútil As cutscenes são mais bem feitas Do que no primeiro jogo Ah, bicho chato Tá, não é pra cá Ah, não é pra cima Ah, tá, é pra cá Ah, bicho chato Ah, deixa de ser chato, bicho Essas mãos estão muito enjoadas Aí Aí Consegui Ué, mais uma vez o Kratos volta do mundo dos mortos O corpo de um espartano morto Corpo de um espartano morto Mas deve ser tudo a mesma coisa Mas eu não Eu não vou olhar Outra vida Interrompida por Zeus Tá, o que eu vou fazer aqui É salvar E... Peraí Eu achei que tinha algo acontecendo ali de fundo Faz parte do canal Ainda se inscreva E também não se esqueça de me seguir Em todas as minhas redes sociais Elas estão todas aí na descrição do vídeo Me segue lá para não perder nenhum conteúdo Eu sou a Lock Games No Facebook No Twitter E no Instagram Então, bom pessoal Até o próximo vídeo Beleza, então Valeu Falou Até mais